... apenas no turismo português e descarta por completo o interesse na compra da TAP. Há mais de 500 anos, Vasco da Gama demorou quase um ano a chegar à Índia. A Emirates propõe agora a mesma viagem em apenas 10 horas, com uma passagem para o Dubai num Boeing 777. A companhia aérea vai inaugurar a 9 de julho uma ligação diária e direta entre Lisboa e Dubai, também para trazer o Médio Oriente ao Atlântico. Há agora Lisboa e Portugal no network dos Emirates, que facilitará-los. Então, estou completamente convidado que este investidor vai ser um valor e que vamos trazer mais visitantes, não só para Lisboa, mas para todo o país. Esta nova rota é consequência do programa de captação do governo no valor de 100 mil euros, criado para trazer mais ligações ao aeroporto de Lisboa. Para a secretária de Estado do Turismo, a escolha da Emirates é mais do que andar de avião. Em primeiro lugar, uma prova de confiança nas oportunidades de negócio e de investimento que aqui se podem encontrar. Eu estou certa de que este voo pode significar e vai significar, com certeza, mais trocas comerciais e mais investimento estrangeiro em Portugal. Negócios que não passam pela compra da TAP. A transportadora aérea portuguesa tem um papel interessante na ligação Europa-Brasil, mas não é o suficiente para subir a Emirates. A Emirates tem nas suas fileiras 200 colaboradores portugueses. Lisboa foi seguida por várias publicações internacionais, como um dos melhores destinos turísticos a visitar-se, a luz, os monumentos, a vida e um passeio nos elétrons.